o ato eu sou lá de oliver veja uma coisa eu já tava me preparando para fazer um outro tópico eu tenho aqui na what tem uns 20 tópicos que eu queria abordar para consolidar o os conceitos do blender ok veja eu já tinha resolvi resetar o equipamento simplesmente refletir trouxe o modelo de volta e apareceram no lugar o her no lugar certo isto é um bug eu ia fazer uma longa preleção a você já ia começar a parte do remove unusual material que acho que é um feito interessante quando eu vi que dá para a gente continuar afinal ele ele resolveu fazer veja eu acho isso aqui é uma coisa é algo que eu tô querendo fazer simplesmente livrar tutórios de usuários ok ou ficar só nos tutórios de blender 2.8 é não tentar fazer adaptações porque não está funcionando ok e ser muito mais parcimonioso porque usar alguns tutórios de gente que é mais profissa porque realmente tá muito ruim isso e veja vou voltar a insistir o glebo alexandrov é um cara muito profissa ele é muito bom ok o que ele fez é muito bom infelizmente a comunidade mudou as regras do jogo aqui ok e mexeu em tudo e mexeu no software de tal maneira que o software ficou diferente os resultados ficaram muito diferentes aí as pessoas me perguntar mas por que que você faz isso tal não sei o que não sei o que lá porque eu quero aprender como vocês se vocês estão acompanhando sete vídeos para não dar nada certo eu tô produzindo sete vídeos para não dar nada certo isso aqui é realmente um inferno ok eu acho que tava na hora da do blender eles serem um pouco mais criteriosos com o que eles estão fazendo isso é um absurdo você ficar cozinhando software ao mesmo tempo que você está produzindo você não consegue produzir nada de profissional ok se eu tinha uma toalha para produzir profissionalmente eu me ferrei tenho que procurar um jeito de fazer isso não está certo isso não funciona é comercialmente falando ok vocês onde a mais é de graça de graça até não se olha o rabo do cavalo quando é de graça não se olha o dente não se olha o estômago sei lá do inferno se eles querem fazer façam direito o cinema foi de faz direito bom passada a briga veja eu ia até eu já tinha me preparado para fazer outra coisa quando eu vi esse troço acontecer aqui joiner ea gente pode testar agora é o que que eu fiz fez um pergunta pouco que você fez cara eu desliguei o chamei o software de novo só isso que eu fiz só isso o que eu fiz ok bem o que que eu vou fazer bom muito diferente do dele eu volto a insistir eu não consigo entender porque que eles têm um ponto um aqui porque que eles têm um um default de quatro metros ninguém tem pelo de quatro metros pelo amor de de deus estamos estamos com um centímetro aqui ok ele faz o seguinte ele pula isso aqui para 100 mil eu vou pular para 10 mil ok eu acho que já vai ser razoável para o que a gente está querendo fazer ok no render aspect tal não sei o que não sei o que lá é muito diferente do dele eu tô visual é renderizado etc etc eu não vou mexer no children depois eu trabalho por último e venho aqui no children e aplico ok é force field settings é tudo muito diferente do dele ok opa field dates harmonic turbulence vejam o seguinte para vocês terem uma ideia de como como é ruim esse processo ok a gente aqui bom uma das coisas que deve estar errada muito provavelmente aqui é o radius root vamos da ponto 01 aqui cada hora a gente está num num processo diferente aqui uma das coisas que acontecem é o seguinte deixa eu tentar ser razoável explicar para vocês o seguinte isso aqui tá parecendo mais uma árvore de natal sem cor do que um objeto bom o que que é muito diferente do trabalho do nosso amigo veja ele tem um físicos tem newtoniano browniano ele vai criar esse brown para criar um efeito que é um efeito este efeito aqui ok e este efeito é o que eu tava falando para vocês que derruba todo derruba todo o aquele aquele velvete etc etc não tem mais velvete nenhum tá tudo uma borroco aqui ok e ele ainda usa um grupo ok como vocês estão vendo aqui um grupo para criar essas essas diferenças aqui só que em primeiro lugar a setagem é completamente diferente da setagem do blender 2.80 aqui não tem nada dos brown e tal não sei o que não sei o que lá e eu tenho a impressão do seguinte é particle system não é uma coisa que a gente pode ficar brincando o resto da vida porque são muitas variáveis se você erra o teu a forma de bolo aqui isso aqui é como se tiver tivesse te dando assim ovo farinha não sei o que não sei o que lá faz um bolo pode sair um bolo pode sair uma pizza pode sair qualquer coisa você precisa ter um um arsenal de medidas confiáveis aqui e nenhuma das coisas que eu acho que ele faz errado e talvez não seja errado para o processo dele mas seja errado para o novo processo do blender é ele coloca um milhão de partículas aqui ok e não fala nada sobre o children o children significa que você faz grupos de partículas ok então eu dei um grupo bem alto aqui sem ou seja de um grupo alto nem sei se isso aqui tá renderizando chega uma hora que para é um inferno isso aqui é que eu tô fazendo tudo errado isso aqui né é eu tava tentando encontrar em algum lugar um shape que me mostre e mostre é uma variação uma variação uma variação mais densa aqui que não fique tudo alinhadinho do jeito que vocês estão vendo etc etc quando eu entro no children ele me permite fazer algumas modificações aqui aparece noise plant noise tá vendo ok mas não aparece em outro lugar e isso aqui realmente não dá para entender lhufas do que está se fazendo enfim o que eu pretendo fazer realmente a respeito disso é começar a trabalhar com um número mais reduzido de tutorial não vou usar tutorial de tutorialistas especialmente os do blender 2.79 porque realmente você perde um tempo absurdo você fica irritado e você não consegue resultado o que eles conseguiram porque eles estão trabalhando em outro software ok então para quem está aprendendo isso aqui é muito frustrante é um absurdo agora se vocês me criticam por falar pô você faz oito vídeos e dá tudo errado eu faço oito vídeos e dá tudo errado para mostrar para vocês que o sistema que eles estão eles estão adotando tá errado ok o sistema de ensinar o sistema de te mostrar como é que as coisas funcionam está errado está errado no software não sou eu que estou errado ok eu estou tentando fazer e não estou conseguindo porque está tudo errado ok eles não se dão conta de que era melhor você ir recolhendo os os tutorials de 2.79 e transformando em tutorial de 2.80 para fazer com que as pessoas elas tenham as mesmas soluções se você não consegue as mesmas soluções no final das contas você vai fazer no cinema foldy porque no cinema foldy eu sei fazer isso e fica direitinho por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.